O Corpo de Bombeiros de Mulher-R recebeu no final da tarde desta segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2023, uma solicitação para atendimento à vítima de afogamento na Lagoa da Gávea, próximo do quartel de 2º Pelotão. Imediatamente, todo efetivo de plantão do dia deslocou-se aqui para o local. Demos início então às buscas e conseguimos lograr êxito em localizar essa vítima submersa. Fizemos a retirada dela, a vítima encontrava-se em parada cardiorrespiratória. Demos então início aos trabalhos de ressuscitação cardiopulmonar. Em seguida, com o apoio da equipe de suporte básico do SAMU, nós conduzimos essa vítima ao pronto atendimento de Mulher-R para demais providências médicas.